Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Dedicar-se a um amigo que precisa de seu apoio lhe dará grande satisfação. Você sente a necessidade de desacelerar, ouvir seu instinto mais profundo e descansar sem se sentir culpado por isso. Se você se mantiver fiel aos seus valores, terá o melhor dia de sua vida. Não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas. Isso funciona. Seu ponto de vista é a fonte. Você se sentirá mais confortável em companhia e é hora de cuidar de seu relacionamento da maneira correta. Você deve cuidar de si mesmo e compensar os períodos crescentes de negligência. Observe sua dieta para corrigir isso. Humor Siga seu instinto em seus relacionamentos. Ele não o deixará na mão hoje. Nada será impossível para você hoje. Seu otimismo será sua arma. Isso se chama sorte. Hoje teremos um excelente começo. Você não apenas se sentirá melhor para se comunicar, mas também será melhor para se comunicar. Amor A combinação da influência da Lua e de Vênus lhe dá uma energia positiva que lhe traz muita sorte. Não fique sozinho para ter tudo com você. O dia lhe dará a oportunidade de encantar a pessoa que você gostaria de conquistar. Não exagere. Seja você mesmo carinhoso e gentil. As trocas com pessoas próximas a você se tornam mais claras. Agora é o momento de operar na mais estrita privacidade e esclarecer a comunicação para falar com mais habilidades sobre seus desejos. Dinheiro A possibilidade de sair de uma situação difícil surgirá espontaneamente. Hoje você terá uma oportunidade em comum. Você precisará concluir um trabalho em andamento antes de finalmente se sentir livre. Você terá de se dedicar às suas contas e fazê-las com eficiência. É hora de lidar com algumas questões difíceis. Trabalho Os esforços que você fizer hoje serão bem recompensados com sucesso. Aprecie-se e não deixe tempo para dúvidas. Uma nova oportunidade está surgindo. Tome algum tempo antes de decidir e dê uma boa olhada nessa nova direção. As constantes mudanças de humor de seus colegas dificultam sua concentração. Não comece nada novo. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.